as falhas que o carro tá dando olha aí essa é as falhas que ele tem tá aqui ligado, é as falhas que ele tem que ele tem, é as falhas que ele tem que ele tem que deixar Veículo frio, ó Acabou de ligar Tá? Acabou de ligar, tá frio É... Lá é a luz das velas aquecedoras Eu acho que ela não tá funcionando Os caras colocaram esse botão branco aqui É bem riscado que tá sendo acelerado por esse botão branco Porque ontem eu tentei ligar ela Não pegou de jeito nenhum Hoje de manhã, fria Eu vi esse botão branco Eu falei, vou apertar ele pra ver Segurei esse botão branco Dei partida, pegou de primeira Entendeu? Então acredito que os caras fizeram alguma gambiarra aqui Nesse botão branco E isolaram lá o sistema das velas aquecedoras Do relê Tá vendo? É... E a temperatura fria, ó Tá vendo, ó Esse carro depois que esquenta no scanner E não passa de 54 graus Entendeu? E o carro tá fraco, né? Provavelmente esse é o defeito Aqui, ó Ó Lá no canto, lá, ó E aí Não aceituliza, planta ali, ó Olha lá, ó E aí, ó Ó E aí Ó E aí Os carros estão vazando diesel Lá naquele bico de lá de trás Está vazando diesel lá No bico lá de trás Olha lá as bolhas saindo lá Está vazando diesel lá do canto Naquele bico lá de trás Acelera aí Está gerando ar Devido a esse vazamento que está ali Olha lá Tira esse coletor de admissão aqui Não passou de 3 mil? Não Pisei forte e ficou só 3 mil no passado Entendi Tira esse coletor Vamos ver esse vazamento que está ali Cara, vê que negócio maluco Está acontecendo aqui Você pode garaclar que está aqui Você pode passar que a Galí Tá saindo da parede Tá saindo o ar da tampa Pra dentro do diesel que tá acumulado aqui E aí fica parecendo que é vazamento de diesel Entendeu? Tudo ali ó Tá saindo da parede direita Aí ó Tá saindo da parede O rolamento ó O rolamento do tensionador ó Tá vendo como é que tá ó Quebrada Entendeu? Aí o carro tem um vazamento de óleo ali ó Tá vendo? É o eixo que vem pra turbina Aqui ó Entendeu? Tem um vazamento de óleo ali Aí vamos soltar aqui pra pressurizar Pra ver se tá vedando o sistema de ar aqui E vamos soltar essa mangueira também Pra ver se o carro tá com válvula termostática ou se tá sem Aqui nós tirou Aqui nós tirou 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 Bateu um ar pra sair o diesel Ó Saiu o diesel aqui Mas já sabemos que a tampa tem furo nela né A tampa aqui tem furo jogando ar pra aqui pra dentro dos bicos aqui ó Que se tiver diesel aqui fica fazendo bolha de ar aqui Tá saindo pela tampa Estamos usando aqui ó A máquina de fumaça que a gente utiliza e comercializa Tá? Da X-Mecânica aí Beleza? Caso você queira comprar uma também Só chamar no WhatsApp que tá na tela ó Tão pressurizando aqui nessa splinter A fumaça aqui ó E ele tá escapando aqui ó Pode ver a fumaça saindo aqui assim ó Se vocês conseguem ver aí Saindo aí ó Tá vendo? A gente tirou aqui ó Tá saindo pela comédia do intercúleo aqui ó Ó Tá vendo? Não vai dar pra vocês verem no vídeo ó Mas a fumaça toda que tá escapando ali em cima assim ó Tá vendo? Essa fumaça toda ali ó Ela tá saindo aqui da comédia do intercúleo aqui ó Entendeu? Ou seja Algum caninho desse aqui do intercúleo aqui Deve tá furado por aí ó Entendeu? A importância de se ter uma ferramenta dessa né E aqui também tá escapando ó Aqui nesse buraco aqui tá vendo? Tá escapando aqui também ó Aqui tem uma espécie de óleo ó Olha lá ó Escapando ó Quando eu boto o dedo ó Ó Tá vendo? Beleza? A importância da máquina de fumaça no sistema diesel Aí ó Bagaceira aqui Pra trocar um intercúleo desse dia Acho aí De uma coisa é certa O radiador de água é mais fácil de trocar de que é do Fox Não é não, Jair? Nossa Ou da X-Port Duratec, Jair? Meu Deus É não? Então aí ó Tirou o intercúleo Já tá procurando pra comprar aqui Pra colocar o intercúleo novo É... Achou a válvula temostática também, Jair? Tá procurando também Tá procurando a válvula temostática A gente fazer a troca E vamos ver o que vai dar aí Esse carro O objetivo dele é nós subir a temperatura Subir a temperatura dele Trabalhar na temperatura operacional correta Tá E... E ao mesmo tempo Colocar aqui um... O intercúleo novo Porque tava vazando E com isso tava... O carro fica dando perda de potência Comigo não deu O cliente relata que com ele Às vezes ele pisa na subida bem... Bem ingre mesmo aí Ontem eu forcei esse carro Do jeito que tem que forçar mesmo E comigo ele não deu, né? Reza a lenda Na mão do mecânico não dá Aí o mecânico vai e fala pro cliente Não tem defeito não Dá na mão do cliente Pronto O cliente não anda 100 metros Já dá o defeito, entendeu? Ou às vezes você liga pro cliente Vim buscar Aí você vai ligar pra dar uma volta Ele dá o defeito, entendeu? É bem assim Mas aqui aparentemente Nós já tá resolvendo aqui Vários defeitinhos que o carro tem Tá Lá atrás era uma mangueira Que tava quebrada Né O vazamento de diesel lá atrás Era uma mangueira aqui, ó A mangueira que tava quebrada Aí a gente tiramos ela Colocamos uma mangueira ali improvisada Que tem a certa pra colocar Assim que comprar também E tamo aí continuando Na revisão dessa Splint bacana aí Tá bom? Vamos que vamos aí Muita gente quer trazer esse carro pra gente Mexer, ó Eu não costumo pegar Porque geralmente Esses carros são carros de trabalho E os caras tem pressa, né? Tem urgência E às vezes a gente não tá com tempo Pra dar atenção Só àquele carro, né? Então o que acontece? Quando o cara tá sem pressa E o cara quer trazer o carro O cara traz e deixa aqui A gente vai trabalhar no carro Com calma, né? O cliente deixou esse carro Pra nós aqui sexta-feira à tarde Nós não pegamos nele na sexta Não pegamos no sábado No domingo também não Porque nós não trabalhamos Nem sábado, nem domingo Quando foi na segunda-feira A gente já pegamos no carro Já descobrimos vários defeitinhos E hoje terça-feira Já estamos trabalhando no carro aí Pra poder tentar entregar O mais rápido possível Pro cliente aí Tá bom? Mas é uns carrinhos assim Bem complicadinhos de mexer Bem chatinhos Exige paciência Exige muito conhecimento Muita literatura técnica, né? Então é um carrinho Bem trabalhosinho de mexer, viu? Por isso que muita gente Não quer pegar pra mexer Aqui você vai tirar uns bicos desse aqui Pelo amor de Deus Pra tirar uns bicos desse É uma trabalheira O carro aqui A gente tá notando aqui Aparentemente ele tem um vazamento Na tampa de válvula Uma vez eu peguei um sprint dessa E consegui tirar três bicos E aquele último lá Não consegui sacar de jeito nenhum, cara Bati, bati Tentei de todo jeito E o bico não saía de lá, ó Entendeu? Então muitas das vezes Pra uma simples troca De uma tampa de válvula dessa aqui, ó Uma troca de junta Já fica um valor mais caro E às vezes o cliente não quer pagar Mas a gente cobra o valor justo Tanto pra nós Tanto pro cliente Ninguém está ganhando de ninguém, entendeu? Aqui é assim E tem mais defeitinho aqui, viu? Tem o rolamento aqui que tá quebrado Tem o vazamento de óleo aqui Que tá indo pra turbina Enfim Tem uns defeitinho aqui Pra gente sanar nesse carro aí Tô me criando aqui o vazamento de óleo Do cano ali que vem pra turbina Tá vendo? Tá desmontado Aqui, ó Tá o parafuso aqui Tá vendo? Aí, ó Ali vai esse org aqui, ó Entendeu? Provavelmente ele não tá vedando mais ali, ó Tá velho já, ó Essa é a viscosa aqui, ó Ó Tô vendo ali, ó Colocaram um negócio verde aqui, ó Do lado aqui, ó Tá vendo? Colocaram uma coisa verde ali por dentro da trava Que é pra, tipo, travar ela Ó Ó, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ser a câmera lá pra ver Dá pra pegar, ó Não dá pra pegar, ó Ó lá Aí dá pra ver, ó Aí, ó Tá vendo? Colocaram um Um treco verde ali, ó Aí, ó Pra travar ela, tá vendo? Ó O que eu entendi é isso Que é pra travar ela Tá vendo? Ou ela se soltou Daquele pino lateral Sei lá, mano Essa viscosa não tá legal, véi Ó Tá vendo? Girando com a mão, ó Ó Tá vendo? Sei lá, mano Tá meio esquisito isso aqui, ó Ó o ponteiro da temperatura Que bacana Esse ponteiro ficava só aqui, ó Tá vendo? Ficava só aqui, ó Agora olha onde ele tá Tá vendo? Que bacana Aqui estamos com o scanner monitorando, ó O carro tá ligado Nós vamos dar uma volta agora no seu carro E quando nós voltarmos Faço outro vídeo pra você Pra ver onde a temperatura ficou Qualquer anomalia eu te mostro aí Olha só Voltei O carro tá perfeito, ó Tá vendo? Tá forte Tranquilo Mas só que acendeu essa luz aqui, ó Luz do TCO, tá vendo? TCO Essa aqui, ó Aí eu preciso ver que diacho de luz é essa que acendeu Entendeu? Mas a temperatura do carro tá top O carro é outro carro O carro tá muito forte, tá? Essa luz aqui não influenciou em nada Essa luz que acendeu aqui, ó Não influenciou em nada O carro tá sensível em base de luz é essa que acende 3 4 9 Legenda Adriana Zanotto